O cenário é de vandalismo no centro comunitário do Jardim Uruverde, em Limeira. Devido à depredação ocorrida na madrugada desta terça-feira, o centro irá transferir, ainda sem um outro ponto definido, os atendimentos no local. Invasores, ainda não identificados, arrombaram dez portas e reviraram diversas salas, danificando assim vários objetos. O caso foi apresentado no plantão policial. É uma pena o que aconteceu, porque o centro comunitário é um espaço de utilização da população que está em reforma para ser utilizado da melhor forma possível em prol da população. Infelizmente, no período noturno, no início da noite, entraram lá, arrombaram as portas, acabaram bagunçando, não foi levado nada, porque a guarda chegou em tempo. Mas, acabou nonificando muito. O espaço está em reforma há meses e várias atividades esportivas, que antes aconteciam no centro comunitário do Jardim Uruverde, foram transferidas. Agora, todo o serviço deixará de funcionar no local. A gente tem atividades compartilhadas no centro comunitário, entre a Secretaria de Esportes, CEPROSOM, e como está em reforma, algumas atividades, a maioria das atividades foram transferidas para outros centros comunitários, piscinas. O serviço de convivência de criança e adolescente agora está em recesso, em férias, e o atendimento, a população, até então, estava acontecendo lá. Mas, depois dos acontecimentos últimos, nós estamos revendo aonde ele será feito, mas a população não será prejudicada, porque vai continuar sendo atendida normalmente. É que, durante a semana, a gente vai comunicar para que local foi transferido. A CIDADE NO BRASIL